João 1,16 e todos nós recebemos também da sua plenitude todos nós recebemos da sua plenitude e graça por graça porque graça por graça porque nós já recebemos esse espírito aperfeiçoado em nós a plenitude gente, você imagina que dentro de você está e existe um poder infinito um poder infinito existe dentro de você tudo é que a gente falou aquele que crê nada vos será impossível nada então este poder já foi dado a você o que falta é a manifestação dela e que precisa ser regada graça por graça ah, eu já recebi a plena graça não a graça ela está vindo aos poucos para você cada vez que você conhece mais o Senhor é um pouquinho da graça que é manifesto na sua vida Efésios 3,17,20 para que Cristo habite pela fé nos vossos corações ou seja a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra conforme eu vou ouvindo a palavra eu vou permitindo que esse Cristo cresça dentro de mim a fim de estando olha aí preste atenção olha o caminho do conhecer o Senhor de novo olha só vamos até dar um um zoomzão aqui vamos dar um zoomzão ó a fim de estando olha a palavra arraigados o que significa a palavra arraigado fincado firme entrenhado né ele está em uma posição que não é fácil tirar desarraigar não é fácil já viu a dificuldade que é desarraigar uma árvore pelas suas raízes tirar não é fácil pode vir chuva temporal tudo que for ela a árvore se quebra a árvore né ela ela se entorta mas a raiz fica firme ali só se for um desmoramento né desmorou uma neta aí não tem como segurar mas estou explicando uma situação normal né a raiz quando ela é profunda não é fácil tirar não é fácil tirar e quando há um desmoronamento a raiz fica junto com a árvore não sai né está ali grudado arraigado está arraigado o que eu tenho que estar arraigado olha gente eu vou vocês que 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 estão fazendo seminário eu não disponibilizei para vocês ainda o vídeo que eu gravei sobre sociedade líquida e sociedade sólida mas para os irmãos lá do canal Venha Teu Reino que estão no grupo Venha Teu Reino eu disponibilizei lá mas essa semana eu vou começar a colocar no canal a sociedade sólida é isso daí ó arraigada em amor por isso que é difícil você desfazer de irmãos que que ainda que eles estejam congregando em locais que não se prega o reino mas é difícil de tirá-los de lá por quê? porque existe um amor entre eles e o amor muito forte que o faz segurar neles ainda que eles amem a palavra e não neguem a palavra eles não negam a palavra se vier perguntar para eles vão dizer o que eles creem mas esse amor arraigado o faz permanecer com eles isso só sabe e só sente só vive quem vive esse amor arraigado aí uma sociedade líquida aonde tudo é pela internet não tem um arraigado em amor mas não tem mesmo é muito difícil você ver um arraigado em amor uma pessoa que vive da internet por quê? porque geralmente quem vive da internet ainda que exista um sentimento de amor essa pessoa não tem uma história com você essa pessoa ela não tem uma vivência com você por mais que eu conheça alguns irmãos da internet né o o a vivência que eu tenho por exemplo deixa eu colocar aqui um pastor que eu amo muito que é o pastor Alessandro a vivência que eu tenho com o pastor Alessandro o amor que eu tenho por ele é arraigado porque eu me lembro das vezes em que nós passamos junto com necessidade juntos né veja se isso não faz o amor ficar arraigado eu me lembro uma vez né que eu tava procurando emprego junto com ele e a gente tava com uma fome olha com uma fome né a gente só tinha um dinheiro da passagem a gente não tinha a gente não tinha como pegar esse dinheiro e comprar nada pra comer eu falei assim caraca Alessandro né o que que a gente vai fazer agora cara inclusive até preguei na igreja dele quando fui lá no Rio eu vou colocar aqui no no canal nessa pregação que eu fiz lá eu falei caraca Alessandro o que a gente vai fazer agora eu chamo ele de trolha né a gente trabalhou junto congregou junto durante anos né aí ele falou assim cara me lembrei já sei o que a gente pode fazer vamos lá doar sangue quando a gente doar sangue eles dão lanche pra gente olha só né então a gente foi lá um do lado do outro ficam trocando ideia rindo pra caraca e a gente doou sangue depois fomos lá igual a criança né comendo biscoito lanche suco que eles tinham dado pra gente que a gente fez o lanche é uma experiência de vida de vivência que ó entrelaça a comunhão entrelaça é uma experiência né então uma coisa é aqui na internet por isso que na internet é muito fácil as pessoas deixarem de te seguir deixarem de falar com você não gostou virar cara só se a pessoa for muito madura mesmo né mas fora isso é muito fácil de se dissolver né amizade mas quando você está junto com a pessoa e passa aqueles problemas com ela conversa vive ri né igual eu passei junto com ele muitas situações da gente ir pra pro trabalho junto trocar comida junto de marmita essas coisas aí o amor fica arraigado fica arraigado uma experiência de vida de vivência de amizade de história né que chega a um ponto em que você não consegue tirar porque é amor e o que eu sinto por ele é amor assim como ele sente por mim ele faz questão de toda vez que eu vou no Rio eu tenho que ir lá na igreja dele eu tenho que ir né então isso é uma coisa que na internet as pessoas não entendem desculpa a pessoa não entende na internet elas ficam assim por que que o cara não sai desse lugar por que que o cara não sai por quê é porque ele tá arraigado em amor o amor que ele sente por aqueles irmãos ali é uma coisa que quem tá de fora ele acha uma coisa doida ele não consegue explicar aí olha só o que o texto vai dizer arraigados e fundados em amor né aí vai dizer aqui ó poder diz perfeitamente compreender perfeitamente não é metade não é mais ou menos é perfeitamente perfeitamente compreender Miguel Alainson Gonçalo a igreja dele também só que é mais pra dentro tá perfeitamente compreender com todos os santos olha aí ó não é isolado não é sozinho é com todos uma coisa que eu que eu posso pegar assim de exemplo como que eu posso dizer vamos supor que eu que você veja um filme de pessoas que o avião sei lá uma embarcação ele cai numa ilha e eles ficam lá um ano todo mundo junto né aquele grupo de pessoas que acabaram de se conhecer e um salva o outro né e um começa a ajudar o outro eles começam a criar uma comunidade ali um belo dia eles são achados e voltam para as suas cidades eu pergunto para você a amizade não perdura por causa das experiências por causa daquilo que eles passaram eu posso até ver um filme um seriado que conte a história deles mas só eles vão saber dizer o que realmente eles passaram porque eles viveram juntos e um passou a cuidar do outro então tem gente que vê a vida das igrejas pela internet e julga pela internet mas só quem está ali vivendo a história é que vai poder dizer a verdadeira experiência do que de que é aquilo dali né de como que é você estar junto do outro e as amizades que fazem ali depois que cada um vai para a sua casa você pode ver que vira e mexe acontece grupos que tentam se associar em não esqueci o nome que você dá agora mas é como se fosse ponto de encontro né a galerinha que acompanhava tal grupo vamos lá o pessoal daquela turma do ano tal né da quinta série vamos estar em tal lugar por quê porque são pessoas que viveram juntas viveram juntas você já viu alguém fazer um encontrão da turma do EAD eu nunca vi ninguém fazer encontrão da turma do EAD vai ficar todo mundo assim olhando para a cara do outro assim tudo com cara de Ué né mas eu já vi um encontrão da turma do terceirão né do segundão que estudaram às vezes três anos juntos eu tenho amizade da minha infância da minha adolescência que até hoje eu converso com essas pessoas porque fizeram parte da minha história isto o que gera o amor pelas pessoas é justamente a convivência com todos os santos todos os santos é a convivência não adianta que online você vai ter uma certa afinidade mas não é a mesma coisa do que você conhecer a largura o comprimento a altura e a profundidade a profundidade e a profundidade a profundidade eu penso que a internet ela não consegue levar isso não você consegue até amar a pessoa não estou dizendo que você não ama os irmãos eu também amo mas existe um nível de amor um amor profundo a ponto de eu dar a vida por alguém esse amor eu acredito que só se dá através do relacionamento até o casal casal você percebe que é nas provações é na vida que o amor deles amadurece cada vez mais até com o casamento é assim né então é através da convivência no dia a dia no sofrimento no choro na dor nos momentos de alegria e de tristeza é que este esta profundidade ela vai se intensificando cada vez mais agora na internet na internet você tem uma certa afinidade você se tem uma identificação por aquela pessoa e até mesmo pela palavra que ela prega e que você se sente responsável também e na obrigação de ajudar aquela pessoa mas agora a profundidade do amor ela se dá por meio da convivência é através da convivência porque na convivência você é obrigado a conviver com ela não tem jeito você é obrigado você não tem como chegar pra sua esposa e falar assim ó amor eu não vou dormir hoje em casa não eu vou pra casa da mamãe vai ter que dormir com ela meu chato e vai ter que aprender a conviver e a superar a situação no trabalho não é assim que você aprende a conviver com as pessoas a pessoa tá lá chata pra caramba mas você não vai faltar trabalho porque ela é chata você tem que estar lá você tá do lado dela e aprender a conviver com ela e daqui a pouco vocês dois estão se dando muito bem já viu aquela história no início eu achei que você fosse assim no início eu pensei que você fosse assim quando você veio pra cá eu nem ia com a tua cara agora né eu te conheço melhor eu vi que tão diferente você é convivência meu irmão relacionamento meu chapa internet não tem como fazer isso internet é tudo aparência internet é tudo aqui ó blá 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 e no momento que eu falar alguma coisa que desagradar alguém essa pessoa vai fazer o que ó vai meter o pé por quê? porque não tem arraigado o amor não tem profundidade em amor é tudo tudo líquido o que gera o amor que é fundamentado mesmo como uma estaca uma estaca é justamente a convivência é a comunhão é o partido pão é olhar na cara da pessoa você já imaginou um pastor deixar de ir pro culto porque não fala com a irmã ele vai ter que falar com a irmã ele vai ter que se subjulgar subjulgar não é certa palavra mas eu queria usar uma outra querer esmurrar o seu corpo querer esmurrar o seu corpo ir lá e falar com a irmã e aí daqui a pouco começar a procurar conviver com ela e suportar meu irmão aí o amor vai começar a brotar no teu coração porque amar quem te ama é muito fácil meu irmão amar quem te dá carinho quem só fala o que você quer quem vai lá e dá a palminha pra você isso é muito fácil agora quando alguém vai lá e pisa no teu cara até injustamente é na convivência que você vai aprender a aprender a amar né e olha só e conhecer depois de tudo isso é que você conhece o amor de Cristo tá vendo aí ó agora você conhece o amor de Cristo aí eu te amo em Jesus as pessoas vivem cobrando dos outros que devem amar elas vivem cobrando dos outros que tem que amar meu irmão ama mais você tem que amar os outros mas será que você ama também é por isso que Jesus falou né cuidado com a forma como que você julga o outro porque a maneira como você julga o outro você será julgado também cuidado vai chegar no tribunal de Cristo lá se você estiver vivo no dia né e ele vai falar vem cá você cobrou dessa pessoa isso aqui mas você não viveu nada disso você cobrou da pessoa uma plena perfeição de como que você deve viver de como que você deve falar de como que você deve proceder né mas eu me lembro que nesse mesmo dia você falou assim com teu pai com a tua mãe com a tua esposa com os teus filhos então na internet você cobrou do outro aquilo mas você não viveu isso daí então ó sinto muito meu chapa mas eu nunca vos conheci né agora quando você vive exatamente o que o texto está mandando você fazer que é através de com todos todos os irmãos todos os irmãos todos todos através de todos e com todos através da comunhão você passa a treinar o arraigado o amor o fundamento o poder perfeitamente compreender com todos os santos a largura o cumprimento a altura a profundidade e assim você conhece o amor de Cristo é assim é assim que você conhece o amor de Cristo é através da vivência é através da vivência tá porque meu irmão olha eu vou te falar uma coisa né a Letícia compartilhou aqui eu nem olhei para os comentários agora que eu estou vendo aqui uma coisa é eu chegar para você né e querer dar uma de machão e depois eu saber que eu não vou mais te ver é muito fácil meu irmão agora vai fazer isso lá quando você está com os apóstolos ó todos estavam juntos você você dá uma de machão para mim e no dia seguinte você tem que tomar santa ceia como é que vai ser isso aí como é que vai ser isso aí você percebe que a questão do congregar ela vai ela vai além de um reunir ela é um campo de treinamento do amor ali é um campo de treinamento ali é onde você treina mal próximo ali é onde você treina suportar ali é onde você treina o carregar os fardos uns dos outros é ali porque eu posso chegar para você por telefone ó ó o seu infeliz você é isso você é aquilo tá seu hipócrita pô aí no dia seguinte você está do lado dele sentado para tomar santa ceia como que fica a tua consciência você vai ter que pedir perdão agora se você faz isso e você não fala mais com aquela pessoa aí você é uma chão online então quando você está com a pessoa com aquela pessoa você vai ter que aprender a conviver com ela não tem jeito não tem jeito é como se eu tivesse morando na sua casa e brigasse com você mas você não pudesse me tirar de fora da tua casa tô colocando uma situação hipotética aqui o que que vai fazer vocês vão ter que se falar cara vocês vão ter que conversar uma hora vocês vão ter que sentar e conversar não adianta vocês não vão conseguir viver juntos sem se falar seria a maior da hipocrisia aí os dois vão lá ceiar e os dois não se falam eu já vi gente fazendo isso igreja de dois andares aí uma pessoa vai pra baixo e tu vai pra cima pra não ver a cara do outro isso adianta alguma coisa não adianta então a escola de treinamento do amor é a comunhão não tem um outro jeito não tem outra forma não tem porque cara a cara você não tem como fugir a não ser que você seja um hipócrita mas aí os hipócritas uma hora a mais cara cai entendeu olha só e conhecer o amor de Cristo ah eu queria entender como é que é isso não entende porque isso excede todo entendimento isso excede isso ultrapassa a linha do entendimento eu queria entender como que aquela pessoa consegue ficar naquela igreja que ainda prega a heresia é porque ele tá arraigado e amou com aqueles irmãos ali ele ainda consegue suportar não tente entender a vida daquela pessoa porque o amor excede todo entendimento até Jesus tá lá por incrível que pareça parece até piada mas ele tá lá Jesus tá lá sabia que Jesus tá lá também se tá aprovando ou não não sei mas Jesus tá lá agora eu não tô aqui pra julgar ninguém assim como a gente ensina que ninguém julgue o outro se aquela pessoa está naquele lugar e não é por causa da doutrina foi como eu falei ela não nega o que ela o que ela crê mas se ela está ali crendo que o amor uma hora vai conquistar e vai gerar a vida em alguns irmãos se vai surtir efeito ou não isso é outros 500 mas ninguém pode julgar esse amor que excede todo entendimento ninguém pode ninguém pode julgar e quando a gente julga eu já vi muito isso na internet sai dela povo meu sai da Dabilônia sai dela povo meu e fala assim com uma chama os outros de Babel como se fosse sabe né algo como eu já percebo que é uma pessoa que não ama e não ama mesmo não tem amor porque quem ama não fala dessa forma olha que interessante você já imaginou você já viu alguém chegar na internet quando alguém contradiz você se a pessoa for aquela pessoa bruta ela vai falar assim sai daí demente vai estudar mais a Bíblia seu mongol né só tinha que ser da turma daquele herege dessa maneira mas e se fosse a noiva dele contradizendo ele será que ele iria falar sim ou ele iria falar com mais calma e com amor o que que você acha o que que você acha se ela viesse tentar mostrar algo para ele tentar corrigir ele como que ele iria agir frente a ela será que ele ia de bate pronto chamar ela de mongol de demente de maluca que tá bêbada ou ele iria não amor mas o que eu penso é assim assim sabe por quê porque ali o buraco é mais embaixo ele não vai jogar pedra em alguém que ele ama não vai entendeu é igual quando eu vejo assim ó canal A canal A bate em beltrano ciclano fulano um monte de gente o pessoal tá lá fala a verdade mesmo é isso aí bota pra quebrar pá 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 canal A canal B falou mal do canal A aí a pessoa as pessoas do canal A vão lá pro canal B não irmão você não tem mais o que fazer não olha irmão vai pregar a palavra irmão ficar falando dos outros isso edifica a igreja ficar falando mal dos outros ficar batendo pedra nos outros isso aí é inveja meu irmão percebeu como aquela pessoa tem mais afinidade com o canal A então o canal A pode falar o que quiser porque tá liberado já tem um público afinado aí agora quando um canal B vai fazer a mesma coisa que o canal A só que é batendo no outro aí o pessoal vai lá e vai criticar coisa que eles deveriam também fazer com o canal A então você percebe que isso é um amor seletivo é o mesmo caso do rapaz que não ia falar mal assim da noiva é um amor seletivo os outros é um amor superficial é uma às vezes até um amor de lábio um amor com palavras um amor fingido mas quando é para ela aí ó não agora tem que tomar cuidado porque aqui é uma pessoa que eu amo eu não vou ferir que eu amo não amor deixa eu ensinar para vocês aqui porque o pessoal de lá a gente não entende então às vezes a gente tem um julgamento que é esse tipo de julgamento que a gente está tendo que a gente está falando que a gente está ensinando é um julgamento baseado nos meus sentimentos que eu que eu tenho com relação ao outro que eu não sinto nada chamar Beltrano ciclano de fulano de herege é muito fácil porque porque eu não sinto nada por ele a mim não dói mas eu chegar e chamar uma pessoa que eu sei que vai causar dano para mim mesmo aí eu já penso mil vezes antes de falar é esse amor duplo esse amor dividido mascarado que Jesus ele ele bate o tempo todo ele fala olha o amor seja não fingido seja expuros o amor tem que ser para todos inclusive para os inimigos e quando a pessoa ama assim aí ela excede todo entendimento para que eu venha o que? aí começa o avivamento ó eu ser tomado de toda plenitude de Deus percebeu? então quando eu amo o caminho é o amor o caminho é o amor quando eu amo eu sou tomado 100% de toda 100% plenitude 100% de Deus 100% a redundância da redundância da redundância então primeiro eu sou arraigado e fundado em amor depois de arraigado e fundado em amor agora eu sou tomado de toda a plenitude de Deus percebeu? não é o poder que vem primeiro o poder ele vem para selar o amor que já existe dentro de mim um amor que foi amadurecido que foi regado que foi treinado que foi abastecido que foi aperfeiçoado uma vez que eu sou tomado de toda a plenitude de Deus aí é o que acontece aquele que é poderoso para fazer infinitamente infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder em que nós opera está vendo aí um poder infinito está dentro de nós um poder infinito que está dentro de nós segundo o poder que em nós opera então é como eu falei Deus já nos deu da sua plenitude ou seja o poder infinito já está dentro de nós agora só falta esse poder manifestar porque ele já está operando em nós é um poder infinito que opera em nós olha que bonito isso então é esse poder infinito